O que foi que eu fiz? A tristeza e a saudade invadiu a minha alma Agora sinto no peito uma dor que não tem calma Se quiser matar me mate, se não quer matar me deixa Mas pode ter a certeza que essa mulher me vem minha cabeça Se quiser matar me mate, se não quer matar me deixa Mas pode ter a certeza que essa mulher me vem minha cabeça Por a mulher que eu amo Enfrentarei até guerra, para mim é Deus no céu E essa mulher na terra, não nego que gosto dela Pode até me criticar, é essa prenda querida A mulher que eu quero amar Se quiser matar me mate, se não quer matar me deixa Mas pode ter a certeza que essa mulher me vem minha cabeça Se quiser matar me mate, se não quer matar me deixa Mas pode ter a certeza que essa mulher me vem minha cabeça